Isso é Clenio News Andrônicoa Imprevisível Andrônicoa Essa minuta tem um jeito bem maluco que sou dela Me tocando umas bandas me ferver muitas estrelas Viro gato de novela Ela é minha cinderela Quando ela me encosta Eu fico bem Quando ela me toca Eu fico bem, bem mole Ah, bem mole Ah, oh, oh, oh Ela me toca lá Ela, ela, oh, oh Me toca lá Essa minuta tem magia Eu fui dizer Mas amigos até mesmo não entendem Minha família também não me fala maluco Essa mulher me deu o que Esse amor tem que Porque ao lado dela eu Fico Fico bonos dentro Ao lado dela eu Maia Fico bonos dentro Ah, bem mole Ah, oh, oh Ela me toca lá Ela, ela, ela Me toca lá Essa minuta tem magia Eu fui dizer Ela, 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 ela Ela, ela, ela Me toca lá Ah, oh, oh Ah, oh, oh Ela me toca lá Ela, ela Me toca lá Essa minuta tem magia Eu fui dizer